Termina amanhã o prazo para famílias atualizarem os dados do Cadastro Único do Governo Federal. Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo pra gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? Amanhã, 11 de novembro, é o último dia para atualizar os dados, né? O que deve ser feito pelas famílias com cadastros revisados pela última vez em 2016 ou 2017, né? Quem for convocado para essa revisão deve comparecer a um centro de referência de assistência social CRAS ou a um posto de atendimento do Cadastro Único no município, né? Esse procedimento é importante, né, Renata? Porque é por meio desse Cadastro Único que o governo viabiliza programas sociais, como o Programa Auxílio Brasil ou o Benefício de Prestação Continuada, entre outros. Para saber se os dados estão atualizados, os beneficiários podem acessar o aplicativo Cad Único disponível no portal gov.br. E ainda falando sobre programas sociais, ontem o Senado aprovou uma medida provisória, né, que libera crédito de 27 bilhões de reais ao Ministério da Cidadania, né? Esse recurso garante até dezembro o pagamento de 600 reais do Auxílio Brasil para mais de 21 bilhões de famílias. Renata, eu volto com você.